Isabela Abreu, sou atleta de pentátono moderno. Minha vida hoje é treinar. A gente não tem uma tradição, mas temos uma medalhista olímpica, né? Então é um país com pouca tradição, mas com muito resultado. Eu comecei no pentátono no colégio militar, e o pentátono moderno é um conjunto de cinco modalidades. É a corrida, o tiro, a esgrima, o hipismo e a natação. É tudo feito numa arena de pentátono. Eles constroem um lugar onde o telespectador fica sentado e ele vê a gente fazendo os cinco esportes no mesmo lugar. É um dia longo, cansativo, mas muito prazeroso. Antes de ser medalhista olímpica, a gente precisa ir para a final. Então são dois dias de competição. No primeiro dia nós teremos 36 meninas, e depois para a final passam 18. Então acho que a gente tem que focar muito nesse primeiro passo, que é ir para a final. Tendo na final, acho que todo mundo tem chance. São 18 meninas que vão estar brigando pelas aquelas três medalhas, e pode ter certeza que qualquer uma que eu conquistar vai ser incrível.